Olá pessoal, aqui é o Fernando Batista, hoje eu vou demonstrar para vocês a diferença de tempo de liberar o ferrolho aqui ó, pelo retém E tem muitos operadores que liberam aqui pelo ferrolho e diretamente efetua o disparo Vamos ver a diferença de tempo aí, vou utilizar o time, tá? O primeiro eu vou fazer liberando o retém e o segundo eu faço liberando com a mão aqui, vamos ver o tempo aí Olha aí 3,64 Tá? Agora Vou fazer agora liberando com a mão o ferrolho Olha aí, 4,57 Pessoal, a pergunta é, será que vale a pena você liberar o ferrolho aqui com a mão? Então, fica a dica para vocês aí